Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Avermídia Brasil, placa de capturas e equipamento de som para gamers. Seja o nosso parceiro. Link na descrição. Fala meus putos, o que que eu tô falando pra vocês, meus amigos? Voltando agora na catiria do blog, fucking baby, bitch, mano. Holtz, fecham, fecham, borne, com o meu grande companheiro Cristiano, um dos apoiadores imundos, pode falar grande. Ai, agora é boa noite. É, agora sim, né? Porque agora realmente a gente tá de noite, e o vídeo tá saindo da noite. Mas se o cara morar no Japão, véi, e aí? É de manhã, né? Imagino, né? Com esse horário. Entendi. Então, madropórico do Felipe Matos, queimar de pica, ele nada de boca aberta. Aperí do Vitor Ferreira, madropórico do Leandro Leves, madropórico do Davi Júnior, que treina pompoarismo com o cabo da enxada. Aperí do Vitão, que porra é pompoarismo, sabe o que? Tenho a mesma ideia. Porra, tu também é burro mesmo, né? Madropórico do Niltão, Militão, que em vez de correr, ele só caminha a pedido do Vitor Camargo. Madropórico do Davi Júnior, o Mito da Pedreira, nos veículos aéreos, madropórico dos Mito da Pedreira também. O Davi, o Caio, o Vega, o Thiago, o Gunnar, o Victor, o Zad e o Rodrigo, o Alt Black. Aqueles feed-rasque-fu e sempre bom estar jogando com vocês. Então, amigo, o Thiago Madropónico do Abimael, aquele amigo que está sempre do seu lado. Não importa a treta que possa aparecer. Sem milhões de anos eu comecei a ficar calvo e decidi cortar o cabelo bem baixo. Acabei que curti pra caralho. Você também não pensa nisso? Acho que você é barbudo e a cabeça raspada fica malacói. E joga a tartaruga ninja, amigo, a pedido do Felipe. Amigo, é foda que eu tenho a orelha grande, né, amigo? Aquele detalhe, se eu tivesse a orelha normal, como as outras pessoas. A minha orelha da última vez que eu media, eu tinha uns 13, 12 anos de idade. Ela possuía 6 centímetros e 5 milímetros. Você chegou a medir, porra? É, amigo, é porque meu primo também tem a orelha grande, velho. E a dele era maior que a minha. Então, a gente fazia aquela prova, né? Eu digo, a sua orelha é maior que a minha, você é mais deficiente. É, aí a gente, tipo, você tem que ser melhor em alguma coisa, né, velho? É, tipo, menos, menos pior em alguma coisa. Então, era menos pior em ter a orelha maior que a dele. Ah, não, mas aí é relevante, porra. Deixa a orelha com a orelha dele, cuida da sua. É, então, aí, tipo... Não dá, velho. Minha orelha é muito aberta, viado. Aí, raspar o cabelo é foda. Não é por causa da arte marcial que você pratica, não, né? Bagarrão, esfola a orelha, sei lá. Não, esfola a orelha, ele esfola, velho. Mas não... Não tem tanta mudança, assim, no... Num tamanho dela, não, tá ligado? Sim. Pronto, arrumbei um aqui. Tirei quente de vida, já vou sair daqui. Cuidado aí, pra não morrer. Eita peste! Olha o lunático aqui, ó. Ei! Tomei no cu. Os caras me trancaram aqui, velho. Tô chegando aí, tô chegando aí. O senhor não funcionou? Gasta sete balas aqui, velho. Se liga aí, é que até o... Caramba, tá puto, hein? Caiu no steg, cara. Ainda bem que deu sorte que eu ia tomar um badalo agora, que o steg... Matei um, matei um. Um já era. Se liga aí, eu vou tentar pegar os caras que tão... Nascendo, velho. Caraca! Opa! Relaxa o meu... Morrei não, viado. Eita! Filho da puta, me deu uma mãozada, velho. Não morre não, não morre não, desgraça. Fica bem, vai, que a gente tá bem pra caralho. Ai, o poder, o poder. Não, 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 não. Me acerte seus poderes, não. Vai, vai. Matei outro, matei outro! Pelo que eles respawnam, né? Acabaram com a nossa alegria, né? Outro já foi, outro já foi. Rapaz, como é que não me acertou? Tem que contar com a sorte também, às vezes. Me ajuda muito. Ainda bem, né, amigo? Eu já ouviu aquele ditado, quem dá cu? Rapaz, agora não foi hit aqui, ó. Menos mal. É, e agora rolou um procedimento aqui. Que doeu, hein, velho? Matei um aqui. Corre, corre que vem poder. Corre que vem poder. Corre que vem loucura. Pô, bicho, ele vem correndo mesmo, né, velho? Ele vem correndo virado na peste. O outro já foi aqui. Tá tranquilo. Morreu mais um. O problema é a explosão galáctica, hein? O bicho boi ainda bateu em mim ali, viado. Sai, sai, sai! Rapaz, o bicho bugou, velho! Que da hora! O bicho bugou, não me acertou o outro ataque, não. Acho que vamos mudar a prioridade pra vocês usarem essa horta poder aqui, velho. Que isso não bate, não bate muito. Ah! É. Me enganou. Não acredito, velho! Filha da puta me travou, porra! A parede me fudeu, caralho! Porra, eu tava na moral ali, velho. Filha da puta, deu um tapa na minha cara e chegou o poder. Chegando com força. Tomar no cu. Você vê o que que tá acontecendo aqui no... É, não, o stag, enfim. Dá nem tempo pra você desviar com o poder depois. Se fuder, meu irmão. Agonia do caralho. Mas foi bem, foi bem, foi bem. Não, isso aí foi bem. A gente jogou bem pra caralho. O foda é que é muito HP. É coisa que só é desgraça. Porra, nem me fala. Nem me fala. Mas o Machado tá arrancando bem mesmo, cara. Não, o Machado tá bem, pô. Tá bem pra caralho. E foda que ele dá... Ele gasta menos estamina, né? Dá pra você fugir enquanto você... Quando você dá uma pancada, porque... Isso aí eu não tinha reparado, não. Isso não tinha reparado, não. Porque ele gasta menos? É, menos estamina. Sim, sim. E isso não tinha reparado, não. Então, o que eu ensinei? Badalou. Eu ainda acho... Pra determinados mobs, eu acho o Machado bem melhor do que... Aquela espada do Ludwig, tá ligado? Do Ludwig, não, do... Acho que é o nome da espada, é o Ludwig, velho. Deixa eu ver aqui. Não, não sei o nome da espada, não. É a lâmina sagrada do Ludwig. Aí... Eu ainda acho que ela que tira mais dano nessa porra, velho. Eu gosto de usar ela no Cos, cara. Que tem hora que ele dá um... Você consegue dar duas sequências? Vou até dar uma briga pra você. Acontece comigo. Não pode ser que vá acontecer com você. Sim. Quando eu dou uma sequência nele, quando... Claro, você tem que esquivar de uma sequência nele. Quando você esquivou, chegou muito perto, você dá um ou dois... Não lembro se no terceiro ataque já recua, que ele vai dar aquela sequência louca. Se você dá um tiro de escopeta lá no meio da sequência, você dá um parlay nele. Aí é bom, amigo. Aí é uma informação plausível, né? Você é o cara que chegou pra mamar esse cara. Pelo menos comigo acontece muito isso, entendeu? Porque ele dá... Você viu que ele dá uma sequência, acho que de quatro, cinco hits. Pô, ele tem hora que ele enlouquece, pô. Ele dá uma doideira e começa a tocar o terror no mundo, tá ligado? Sim. Só vou colocar o celular aqui pra carregar, que já apareceu aqui. Tá ligado aqui em iPhone. Porra, amigo. Até que fim colocou o aplicativo no iPhone, hein? Demorou, hein? É, amigo. Demorou, mas chegou, né? Falando no aplicativo, amigo, obrigado pela lembrança. Chegou. Vocês que não baixaram o aplicativo, na Play Store, SMzinho e na App Store, SMzinho também. Você que tem Apple, você que tem Android. É só baixar e ficar very much caspame. Eu não sei se você assiste alguns vídeos, senhor. Eu imagino que às vezes você assiste o seu vídeo pra ver como é que ficou, né? Sim. Sim, vejo algumas partes de tudo. Rapaz, o primeiro vídeo que no momento é na meia hora que você faz, cara, eu assistindo não percebi. É que ainda conversamos tanto que eu vi que o vídeo foi embora, cara. Nem vi que tinha passado meia hora. Não, foi embora pra caralho, pô. Foi ligeiro, velho. Chegou a ser. Cara, deu perto de meia hora aquela porra. Deu meia hora aquilo lá? Deu perto de meia hora. Caraca, velho. Nem percebi que, pá, acabou ali. É o poder do copo, velho. Tipo, tem hora que eu tô jogando aqui solo, pá. E vou ver, tipo, o tempo não passa, velho. Não passa. Não passa. O tempo não passa nem a pau. Aí, você conversando, pá. Jogando conversa fora. Xingando um ou outro, porra. É até de boa. Irmão, vai tomar no cu, velho. Vai ter essa vagabona aqui pra ela parar de chorar. Vai se fuder, porra. Que susto. Maria, Maria é minha pomba. Aí. Descobri da pior maneira possível. Não sabia que eu tinha que voltar pro mundo caçador e recuperar meus frascos. Fudeu. Sabia que no copoidade eu tinha que fazer isso, não. Bom, é bom que eu já volto já. É bom que você já volto. Obrigado aí por me deixar sozinho também. Essa já era uma informação que eu já não sabia. Caralho, velho. Chegou o fulião ali como virado no Siri, velho. Foi logo em seguida que você morreu. Foi embora também. Quando eu morri, você já foi junto também. Tocou o frevo, amigo. Tocou o frevo. Quis embora com o pai aqui. Tá bom, né? Vai logo no sonho do caçador aí pra adiantar. Sim, enche o lá já. Eu não sabia mesmo. Realmente eu não sabia. Eu acho que deveria ser automático, né, velho. Pelo menos quando fosse no co-op. Porque é aquela coisa. É como se você realmente estivesse jogando no seu mundo. Só que você volta pra alguma parte dele de volta. Você tava no seu... Foi pro do cara, mas você é meio que em termos com o monoceno em relação a itens. Sim. No Dark Souls 1 também é a mesma coisa. Só que quando você morre, no Dark Souls 1 você volta pra bonfire. E você volta já com todos os eixos frescos. Porque você voltou para a bonfire. Agora quando você, por exemplo, mata o host. Usa tudo que você tem. Quando você consegue o seu objetivo. Você não recupera não os bagulho não. Pelo que eu me lembro. Não posso estar errado. Eu toquei já. Eita porra. Toquei também. Deixa eu comentar uma coisa. Eu sei que você sempre deixou muito claro que eu não odeio esse negócio de remaster. Que daí o mercado fica muito estagnado. Mas você tá esperando muita coisa desse Dark Souls aí? Remaster ou não? Cara, pra não ser sincero não, véi. A única coisa que vai agradar realmente é a questão da conexão. Porque eu, na minha concepção, o Dark Souls 1, eu, eu, como usuário, como jogador, eu, eu. Não deixa eu... Porque tem que especificar, né? Porque tá ligado que as pessoas são imbecis, né? Eu acho ele o melhor em sistema de PvP. O PvP do Dark Souls 1, eu acho ele fantástico, fenomenal, sensacional. A única coisa que estragou o PvP realmente foram os players com hacker pra caralho. A conexão, que era uma merda. E que ajudava também os caras a ficarem procurando o backstab, que era muito fácil de dar. Eu ainda acho o seguinte. Que a galera tinha que incrementar um backstab estilo Dark Souls 3 e Dark Souls 1. Porque aí ia parar esse bagulho do phishing, véi. Por exemplo, Dark Souls 3 você não consegue dar um backstab no cara com tanta facilidade, véi. É difícil pra caralho. Tá ligado? Sim. Sim, realmente, cara. É difícil, véi. Então, aí tipo, essa facilidade junto com a conexão ruim, que os servidores não tinham e pá. Porra, era o tempo todo, e você chegava, lutava com o cara, ele dava um backstab pra acabar a luta. Você tava ganhando com o cara, véi. Ele chegava, ficava procurando o backstab e foda-se, tá ligado? Então, ele tem um sistema, eu acho o sistema dele muito completo, véi. Muito competitivo, porque tipo, dependendo muito da armadura que você esteja usando, você tem muita vantagem. Por exemplo, você usa Ravel. Sim. Diga-se de passagem, o Ravel é armadura muito pesado, porém ele dá um equilíbrio muito grande. Ou seja, você vai botar pra desviar, o personagem vai dar um rolamento pesado, brusco, tá ligado? Então, ele não vai ter... Assim, o armadura é tudo isso mesmo, né? Ele não vai ter aquela mobilidade, mas também quando você dá pancada nele, véi, ele não vai fraquejar, entendeu? Ele não vai fraquejar, não. Ele vai continuar dando pancada e foda-se o universo e foda-se você e sua família. Opa! Já tô aqui, ó. Espera, do dragão, hein? Pá, se você vai dar foda-se, sai daí. Aí, uma coisa que eu achei escrotos no Daxon, tem o Ravel, você leva uma pancada... Pô, eu acho escrotos aí também, cara. Uma armadura daquele tamanho, cara. Volta, 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 cuidado aí. Você leva uma pancada, não você leva uma facada, pô. Você perde o pose, pô. Porra, é... Um trabalho pra usar com a armadura, cara. Isso que é o pior. Eita, porra, sai daí. Caralho, morri, véi. Morri, morri. Perdi o time, perdi o time, perdi o time. Perdi o time, véi. Engraçado é que eu fico sem ação. Não é que acontece. Quando você morre, eu fico sem ação. O botão de pulo não funciona bem. Eu ia morrer do meu jeito. Mas para, funciona nada, cara. A única coisa que você consegue é só andar. Só andar e pedir perdão. Só andar e... Perdão. Joelha. Pedir clemência e o joelho não é poesa, não. Aí, cara, esse bagulho de retirarem o Poise e colocarem o Poise de uma maneira diferente no Dark Souls 3, porque o Poise funcionava da seguinte maneira. Você era no ataque da arma. Por exemplo, você estava usando uma Ultra Great Sword. Quando você começava a atacar, a sua ação não interrompia. Então, dependia muito da arma que você usava. Eu digo, porra, o que é que isso tem a ver da arma que o cara está usando, véi? Não tem nada a ver. Imagina só, você com a arma pesada, o cara desvia, dá uma pancada e você perde o equilíbrio, porque você está usando todo o seu potencial de equilíbrio na ponta da arma, véi. Não, isso aí não tinha muito andexo, não, cara. Então, já toquei. Foi uma das coisas que não me fez ocorrer atrás, cara, dos nossos atores, entendeu? Não upava, já toquei já. Eu nem upava, cara. Eu falava assim, ah, não vou perder tempo. O que eu fazia era dar suporte para as armas grandes, entendeu? Que nem, porra, aquele medir, cara. É o que você fala, cara. O dragazinho chato, cara, insuportável. E só espada grande para eu poder causar algum dano nele, cara. Porque você vai bater na cabeça dele, a única fonte de dano é quando você bate na cabeça do cara. E o foda é que você passa o tempo todinho esperando que ele dê uma brecha, aí você fica correndo no mapa. Se você cometer qualquer tipo de erro, você morre, véi. Eu acho isso ridículo, tá ligado? Eu acho ele um boss fácil, bem ridículo mesmo. Quando ele tem muito HP, véi. É aquela coisa. Tipo, existe a questão da dificuldade, e a questão de você acrescentar muito HP em um boss, e ele ficar, tipo, inlidável. Que era a mesma coisa na live de Dance Inferno, que eu mudei a dificuldade do jogo porque não tinha condição de matar o Satanás. O Satanás estava realmente em boa mão no cara. Não, aquilo lá era ridículo, cara. Eu nem tentei, para falar a verdade. Eu já senti que quando eu comecei a jogar no hard, falei, rapaz, aquilo não vai ser brincadeira, não. E eu tenho certeza que eu vou dar hit kit, hit kit ali, vou parar ali mesmo, cara. Eu não vou terminar. Foi o que aconteceu até que eu comentei com você que eu fiz a mesma coisa com o senador. Eu vou ficar passando raiva aqui, cara. Já quebrei o controle, já quebrei o jogo, vou ficar perdendo. Então eu desisti. O controle elite meu mesmo, cara. Eu tenho um controle elite aqui da Xbox. Eu jogando contra a Sister Freed. Sim. Mas, cara, eu estava indo bem pra caramba, cara. Nossa, não foi daquele nível seu lá, quando você desconectou. Mas foi um hit muito estranho, cara. Foi um hit muito estranho. Eu não entendi, eu morri na hora, cara. Mas eu joguei com força o controle na cama. Só que do jeito que ele quicou, ele bateu na parede. Ele afundou todos os botões, cara. O controle nunca mais foi o mesmo. É tipo isso aí, velho. É aquele momento, velho. Por exemplo, eu estava jogando Lost of the Fallen quando eu quebrei o controle mesmo, gravando. Pô, eu estava de boa, o controle flicou, velho. E ele parou de funcionar. Eu digo, meu irmão, velho. Bicho, vai tomar no cu, velho. A única coisa que você tem na cabeça é agredir alguma coisa. Por exemplo, é que eu tenho o armário do lado, velho. Quando eu fico puto, eu seguro o murro nele, velho. Só que eu seguro o murro e fico mordendo os dentes, tá ligado? De tão puto que eu fico. Sim, sim. Aí, para liberar essa raiva, tem que dar o murro no guarda-roupa, porra. É, pelo menos o guarda-roupa resistiu um pouco mais. É, né? Dá para segurar o procedimento também. Nossa, quando eu jogava... É que você não tem sorte que você não tem irmão. Mas eu jogava muito futebol. Joguei com o meu irmão. Rapaz, velho, era briga, velho. Não dava certo. Jogava com o meu primo, porra. Falei, vou parar, senão vai dar merda, velho. Ai, ai, a outra chegou pelas... Porra, viada. Aí tu mamou a minha caceta, porra. Ei, cara. Eu não vi o outro chegando, o bonecão de Olinda. O pior é que eu estava pensando em você para qualquer coisa dar um vídeo para você. Eu nem vi o ataque de mim, cara. Vou usar o meu irmão para fazer o teste aqui, velho. As duas mãos, eu acho que você perde muito tempo. Principalmente por causa que você está arrancando pouco HP, cara. Eu acho que perde muito pouco tempo. Perde muito tempo usando o ataque forte e não vai ter a mesma eficiência usando uma mão só. Pelo menos é o que dá a impressão, porque o porra HP dos bichos aqui não está de brincadeira, não, cara. É, deu ruim mesmo aqui. Eu tentei fazer o double hit e não vai, não. É, foda. Se pelo menos eu não causasse um dano absurdo que está causando, daria para arriscar com duas mãos. Não, dá, dá, daria, mas do jeito que está, está complicado, porra. É muito bicho, velho. Você está focado em um e nada vem em outro, velho. E para o bicho morrer demora para caralho, velho. O pior é que eu falei, agora eu vou, né? Estou indo bem aqui, né? E já estava olhando para a minha marmita do outro lado, né? Falei, agora eu estou só olhando ali. E do nada apareceu o bicho nas minhas costas, rapaz. Aí já foi. Toquei o sino, o bicho entrou aí, meu amigo. Não, não entrou a pôr nenhuma, não. Botou para quebrar a boca do balão. Você está doido. E o bichinho aí? E o cachorro aí? Pô, o cachorro, velho, filho da puta, safado para caralho, velho. Eu tenho um maldito de um Shih Tzu aqui em casa. Não sei se você conhece a raça. Shih Tzu. Sei que pode chamar. Shih Tzu, acho que é essa porra aí. Pô, tivemos que colocar uma... Tivemos que colocar uma cerquinha separando a cozinha do resto da casa, cara. O bicho estava fazendo todas as artes dele, tudo na cozinha, cara. Shih Tzu, estou ligado. O cachorro bem peludão, né, velho? Isso, pequenininho. Pequeno forte, né? Estou ligado também. O bicho é miserável, cara. Assim, eu nunca gostei de cachorro. Nunca, cara. Mas eu não tenho maior dó de bater. Eu não bato em bicho, cara. Para mim, eu acho uma maior covardia bater em animal, entendeu? Vai que às vezes a mão coça, coça. Mas é claro que eu penso dez vezes onde bater nele. Foda, cara. Eu estou curtindo pra caralho. Eu sempre gostei de animal, tá ligado? Eu sempre criei cachorro quando era mais novo. Só que não durava muito porque minha mãe ficava estraçada pra caralho. Ah, é? E, porra, ela estava nem aí, velho. Ela entregava o bicho mesmo. Ela feia com essa merda aí. Quem cai mais não. O seu é um husk, né? É, o meu é um husk, velho. Cara, o fato é que ele tem uma cara de puta. Por exemplo, ele mija. Eu falo, rapaz, você mijou aí, velho. Aí ele para, senta, me olha com aquela cara de puta. Como se estivesse dizendo, velho. Digo, é, velho. Deu ruim, amigo. Limpa essa merda aí, foda-se. Era que nem o Davidson estava dizendo que o cachorro dele fazia a mesma coisa, velho. Ficar olhando com aquela cara de puta como se estivesse sorrindo pro cara, tá ligado? Então você já sabia que ele fez cagada e já estava pedindo perdão, então. É, tipo isso aí, velho. Digo, ó, filho, velho. Aqui não deu tempo de segurar pra ir lá fora, não. Digo, velho. Então tá valendo. Mas ele tá acostumando a nebootar dentro de casa, não? Esse bicho é de médio a grande porte, né? É, ele é de médio porte, na verdade. É, médio? Ele é médio beirando o grande porte. Porra, velho. O cara me deu um tapa, dá desgraça. Vou dar aquele lá, esse aí atira. Vamos no outro lá. Eu quero ver ele grandão, velho. Ah, o meu husk é lindo, hein, cara? Porque por enquanto não pode sair com ele de casa, porque ele só tomou a primeira vacina ainda, tá ligado? Ah, velho. Na hora que eu matei um bicho, vai tomar no cu, velho. Eu não entendi, velho. Que você estava junto comigo e não morreu. É isso mesmo? Não pegou em mim, não, pô. Porra, caraca, velho. Falei, ô, louco. Foi só eu, só. Pô, e ele morreu, né, cara? Isso que é sacanagem, né? Ele morreu na hora que eu bati nele, pô. Porra, que filha da mãe, cara. Falei, ô, você estava batendo. Eu falei, vai morrer também, né? Na hora que você estava batendo. Mas não deu tempo, não. Então, o colega meu tinha um husky, cara. Sim. O bicho dele era... O bicho dele não era muito legal, não, cara. O bicho não batia muito bem nas ideias, não. Pra você ter ideia, ele tinha que... Ele era pra fazer uma cerquinha pra ele. A casa dele era uma casa considerável. Pegava quase um quarto de um quarteirão. Que porra. Sim. Ele fez um cantinho pra ele, lá no canto. Porque, ô, ele não podia ver ninguém, cara. Ele partia pra cima, cara. Mas aí depende muito da criação, velho. Da criação. Foi o que eu imaginei. Foi a criação. E o bicho dele era muito filho da puta, o pai dele, cara. O véio era foda, velho. Então, o cara não pode... O cara não pode, tipo, julgar o animal, tá ligado? Por exemplo, você vê pitbull. Um brother meu tem um pitbull aqui, velho. E o cachorro dele parece uma puta, velho. Agora é aquela coisa. Não mexa com o dono, não. Senão ele vai arregaçar você. Aham. Sim. E pelo que fala, o pitbull, ele ataca mais por medo de você, né? Por isso que ele ataca você. Pelo menos é o que fala. Se é verdade, não sei, mas eu não vou tomar uma mordida de um bicho desse aí. Eu também não quero, não, né? Que fala que é tonelada, né? Fala que é pressão por tonelada. E é só. Não vai sobrar espaço pra tomar outra, né? Eu, que na verdade, eu quero um bicho desse longe de mim, velho. Porque eu tenho medo da porra. Tomar no cu. Ah, não. O seu husk já tá bom demais, cara. O bicho é muito bonito mesmo, cara. Eu sempre gostei, se fosse pra ter um cachorro, eu sempre gostei muito de pastor alemão, cara. Eu também acho bonito pra caralho, velho. Só que o foda, eu gosto de cachorro manso, tá ligado? Sim. Não gosto de cachorro aquele que você não pode levar pra canto nenhum. Porque ele tá querendo fuder o husk. Por exemplo, você leva um cachorro, a primeira coisa que ele faz é morder alguém. Aí, tipo, porra, aí não dá, velho. Eu vou te contar as experiências que eu tive. Porque eu não ia... Sempre juntava uma galera, eu ia pra praia direto, cara. Toca o sininho aí. Já toquei. E... Tinha um... A mãe de um colega nosso levava um... Pinter, cara. Pensa num cachorro insuportável, Pinter, cara. Eu já tive um, velho. Minha irmã. O bicho só tem saco, né? Não tem tamanho, só a única coisa que tem naquele corpo daquele bicho, só tem saco, velho. Pô, ela colocava do meu lado, cara. O bicho ficava lambendo o saco a viagem inteira, cara. Eu falei, porra, Maria, que é o nome da mãe dele. Você não tem... É sem noção, né? Por que não pode passar por cara aí em cima do seu colo, cara? E o latido dele, cara? Nossa, mano. É agudo, velho. Chega, enche o saco. O pior de tudo é que ele late por tudo, velho. Caralho. Tipo, é um cachorro legal. É, velho. Mas, porra, ele... Se ele vê uma sombra, começa a latir. É tipo, é estilo chihuahua. Chihuahua é 100% tremedeira, 90% é 50% tremedeira e 50% ódio, tá ligado? Um equilíbrio é no outro. Aí fica tremendo pra caralho. Latindo, virado na peste, você bate no chão e ele corre. Aí você fala, porra, que viagem do caralho, cachorro filha da puta. Não, ele provoca, velho, e vaza depois. Isso que é o filho da mãe. E esse bicho, cara, resistiu, cara. Uma vez ele foi mordido por um outro cachorro, que ele tinha muito cachorro na casa dele, né? Sim. Foi mordido por um outro cachorro, a pele descolou do corpo dele, cara. Estufou o corpo dele, a pele totalmente descolou do corpo do bicho. Tiveram que dar uma roupinha especial pra segurar a pele dele, faltar ao normal. Mas o bicho durou, cara, e já foi atropelado. Falei, papai, esse bicho é um gato, tem certidinho, porque cachorro não é normal, não, não, cara. O satanás era o pai dele, velho. Porra, nem me fala, cara. Bicho, ó, eu tinha uma raiva de quando ele aparecia, cara. Opa. Opa. Eu tinha um bacê, velho. Bacê era doido dele. Ô, bacê é da hora, cara. Eu morri aqui. Relaxa. Eu ia da puta. Eu lembro que o cachorro, ele pegava as atingües. Na casa, eu morava, passei um tempo, quando era criança, na casa da minha avó, tá ligado? Sim. Aí, na casa da minha avó tinha uma grade, que ela... O cachorro não tinha tamanho, mas ele pulava na parte da grade, que era um espaço considerável pra ele passar. Ele ficava entalado, velho. E ele começava a se chacoalhar, pô. Filho da puta chacoalhava e saía, pô. Ia pra rua tranquilo, depois voltava, velho. Nem aí, pô. Como se nada tivesse acontecendo. Aí, galera, pô, cadê o cachorro? O cachorro tava na rua hoje. Como é que, pô, que ele saiu com o portão tá fechado? Aí, ficou nesse negócio, ficou matutando. Aí, do nada, viu. Aí, digo, não, vamos vê-lo ali, né? Ficou de tocaia. Aí, quando o cachorro ficou ali na grade, pá, olhou pra um lado, olhou pro outro, não viu ninguém, amigo. Vazou no meio do mundo. Aí, começou a se ensinar lá. Diga, tá filho da puta, velho. Aham. Aí, depois, o cachorro morreu, depois de alguns anos. Ele disse que morreu com sete anos de idade, sete, oito anos, velho. Sim. Cachorro que dura muito é vira-lata, cara. Rapaz, eu tinha um aqui, velho. O bicho foi guerreiro, hein? Durou o quê? Dezesseis anos o bicho durou, cara. Cara, eu tinha... A minha avó tinha uma. E filme forte, velho. E filme forte. Era uma vira-lata, velho. Pô, a cachorra era a coisa... Era a melhor coisa do mundo, velho. Eu achava do caralho. Eu ficava doido pelo cachorro que ia levar ele pra casa, velho. O nome do cachorro era Jupira, velho. Pô, Jupira era foda. Jupira. Jupira. Sim. Pô, era foda porque, pô, era companheirismo do caralho. Ela não fazia o agazarro, mas aquela coisa. De fora, velho. Não queira entrar sem permissão, não, velho. Não queira invadir o espaço dela, não, porque o bicho pegava. Ela era tranquila com todo mundo. Quando você chegava, entrava com o dono, ficava lá. Porra, ela era um amor de cachorro. Mas, porra, se ela se esmasse com alguém, velho. Uma vez ela se esmou com o cara da macaxeira. Meu irmão. Pega a macaxeira aqui, quanto é que é tanto? Vai quando for, o cara foi entregar pelo portão. A bicha pegou na mão dele. Porra. Mas segura essa, a macaxeira. Ela temperamenta não foi, nem porque vocês deixaram a bicha nervosa dela. É o temperamento dela mesmo. Não, ela não foi com a cara do cara da macaxeira, velho. Ela simplesmente foi lá e digo, boa, foda-se. Ela era de boa com o pessoal da rua, velho. Não latia, não enchia saco, nem porra nenhuma, velho. Era bem tranquilona. Não sei nem que fim deu essa porra, cachorro. Cachorro bom que tem assim, cara. Só vai latir quando entra no seu território, né, cara? Porque tem cachorro. O meu aqui, de vez em quando, eu levanto no meio da noite, já tô estressado. Eu tenho que dar um chacoalhão nele, não bater. Fala assim, quieto, bicho. Já deu, já. Porque qualquer movimento aí na rua, ele late, cara. É cachorro que pega no porta, é meio desse jeito, velho, né? Meio maluco. Na verdade, o meu aqui, ele não é muito de latir. Ele é bem tranquilo, velho. Agora, tipo, quando ele fica sozinho, realmente, ele fica aperreado, tá ligado? Porque o Husky Siberiano, ele tem aquele... Como ele é cachorro de grupo, ele tem aquele negócio dele sem querer ficar perto do grupo, né? Perto do macho alfa, logicamente. Que sou eu, sou o macho alfa dessa merda. Pelo menos você vai se achando, né? É, brincadeira. Aí, tipo, ele, quando ele tá longe de mim, velho, ele já fica nervoso. Por exemplo, eu tô gravando agora e ele fica lá no... Lá na... Lá na... Fora do quarto. Porque, tipo, tem muito fio no chão e aí ele não tá mordendo de porra nenhuma. Aí, meu irmão, velho, é cabuloso o bagulho. Aí ele fica nervoso. Aí depois de um tempo ele se acostuma, mas ele ainda fica de novo. Sim, sim. Não tivesse me chamando, tá ligado? Sim, sim. Porque ele tem aquele medo de ser abandonado, velho. Oi? À noite ele fica em dentro de casa, né? Quando vão tudo dormir. Por enquanto ele é pequeno, ele tá dormindo na sala, tá ligado? Sim. Aí... Tem uns um lugarzinho pra fazer a caquinha dele. Ah, já tá desenrolando, já. Mas ele já farejou o lugar porque o cachorro até pegar o jeito de... Que aquele lugar, o lugarzinho dele não pegou não. Cara, ele, ele... O filho da puta é inteligente, velho. Eu, por exemplo, em alta live que eu tô fazendo, eu percebo que quando ele tá rodeando muito a porta... Caralho, velho. Ajuda aqui. De ruim. Quando eu vejo... Peraí, peraí. Filho da puta, querem me matar, viado. Peraí, peraí. Não, não vai em você. Que merda. Ainda bem. Qualquer debilidade é essa que não foi em você? É, eu não vou olhar o seu negócio. Então, quando eu vejo ele muito aperreado perto da porta, eu já vejo que ele quer fazer alguma necessidade, tá ligado? Ah, eu já fico lá, amigo. Então, quer dizer que você tá querendo... Do a cocó. Já pegou as maliças do bicho, já. Já, porra. Tô tranquilo. Põe pra dormir junto com você de vez em quando, é meia, não? Não. Cara, eu vou começar a usar ataque duplo aqui. Ele dormiu no nosso primeiro dia aqui em casa, perto do meu quarto, tá ligado? Sim. Opa, fica aí, fica aí. Não, não. Não fica aí, não. Peguei um naipe aqui, ô Cristiano. Tô usando ataque de duas mãos, velho. O fortão, tá ligado? Sim. Tô esperando o bicho chegar perto de mim. Morreu aqui. E já mando brasa já, velho. Sai. Espadão mesmo? Isso. Só que é aquela coisa, né, velho. Tá arratando tudo aqui, velho. Opa. Bonecão de Olinda. Relaxa o novo, velho. Boneco de Olinda tá babando em caddes. Um mais um. Um já foi mais um aqui. E tiramidos é te dando, velho. Poderia demorar um pouco pra respawnar esses bichos, né? Sai. Eu quero pegar o me aliviado. Rapaz, que mentiroso, velho. O outro me acertou, velho. O outro me acertou, velho. Tem um bocado aliviado. Não é que o outro apareceu do meu lado. Quando eu pensei que ia dar tempo, não deu, não. Foi só aquele tapa e outro. E o pior que não foi hitkill. Foi um combo mesmo. Ele combou. O pior de tudo é que... Fuderam o bagulho aqui, velho. Eu já peguei um naipe aqui, já. Eu vou ficar lurando um, esperando até dar o ataque forte que tá tendo 1250 de dano, velho. 1250, 1230, alguma coisa assim. Vai tá travando o peixe, o ataque forte. Cara, trava. Ele vem e leva uma pancada e para, tá ligado? Para. Simplesmente para. Vamos tentar, então. Então, meus queridos. O vídeo vai ficando por aqui. Porque ele vai, ele vai, ele vai. Abraço. Despeço, Cristiano. Falou, galera. Até a próxima. Os avisos com potência. Fui! Porra, complicou mesmo. O cara mata um e nasce 15, aí fode. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. O HP do bicho parece que não desce, tomar no cu. Foram-se.